Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou com meu amigo, querido doutor nutricionista Felipe Donato, para aquele quadro que vocês tanto curtem e pediram de volta, mitos e verdades. Doutor, obrigado novamente por comparecer aqui na Integral TV. Seve um prazer. Nós temos um vídeo lá, como calcular a sua própria dieta, com 500 mil visualizações. Cara, eu não acreditei, fiquei muito feliz, cara. Um vídeo técnico, a gente conversou ali uma meia hora, editou tudo certinho e saiu aquele vídeo que todo mundo gostou, né? O pessoal te manda um direct? Direto. Doutor, e se eu quiser alguma outra estratégia, aí é difícil ficar atendendo todo mundo, mas pô, a galera já pegou a ideia de que realmente a dieta tem que ser muito bem organizada. E justamente por isso, doutor, que nós voltamos com o quadro mitos e verdades, porque pelo direct fica impossível você responder a todos, né doutor? E outra, é uma questão de análise de cada tipo de corpo, o horário de treino, necessidade individualizada, é muito complexo, né, responder. Perguntas que provavelmente você já fez pra si mesmo e gostaria de fazer para o mestre da nutrição, doutor da nutrição, meu querido amigo Felipe Donato. Vamos pra primeira, doutor? Vamos lá. No último vídeo, você explicou a quantidade de proteína por grama que uma pessoa deve consumir no dia. Mas agora tem uma pergunta aqui, quantos gramas de proteína eu posso comer por refeição, de forma que eu tenha a total absorção? Bom, na literatura atual, os pesquisadores, principalmente Stuart Phillips, ele separa que você pode ingerir 0,25 a 0,3 gramas de proteína. Então seria 300 miligramas de proteína por quilograma de peso por refeição. Eu tenho 100 quilos? 30 gramas de proteína. Um indivíduo de 50 quilos? 15 gramas de proteína. Nota 10 em matemática pro Renato. Bom, eu ia adaptar a média, né, de 15 a 20 gramas. Mas é bom salientar isso. Esse é um cálculo matemático que colocou por refeição. Mas a questão é, o pessoal fala que, ah, se eu comer mais do que isso eu não absorvo? Não, não é bem assim. Você absorve uma quantidade maior de proteína. Mas, em algum momento, o pessoal confundiu aquilo, fazendo com que só aquela quantidade fosse necessária. Mas depende do objetivo no final da história. Então, doutor, pra resumir, aquela quantidade de 0,25 a 0,30 por refeição não está ligado à absorção total, mas sim à indicação adequada, o que é ideal. É, porque nos trabalhos mais complexos, o professor Stuart colocou que a síntese de proteína em máxima atividade foi alcançada com 30 gramas de proteína. 30 a 40, dependendo do peso do indivíduo. Porém, não que você não absorva mais proteína. É só o efeito muscular do que você comeu. Os aminoácidos chegando no músculo. Mas, você fazendo uma restrição calórica, comendo pouca caloria, você pode aumentar a oferta de proteína. A gente tem um cálculo específico na nutrição. E isso vai fazer com que você tenha um efeito anticatabólico. Então, não é só síntese. Você tem que ter síntese aumentada, catabolismo diminuído, pra você agregar mais músculo esquelético. E isso, em percentual, poderia ser de quanto? Em relação a... Você absorve a grande maioria de proteína que você coloca no prato. O metabolismo nosso intestinal é muito ativo. Depois desse metabolismo intestinal, é que é lançado aminoácidos pra corrente sanguínea. Aí que o músculo tem a captação. Então, o que é lançado pra corrente sanguínea é onde você tem a continuidade do estímulo de síntese proteica. Legal. Então, podemos dizer, doutor, pra galera o seguinte. Que 0,25 a 0,30 gramas por quilograma de peso é o ideal pra síntese muscular. Ou seja, pra produção de massa muscular. Exato. Isso não significa que se você consumir um pouco a mais, você não vai absorver. Você já está consumindo além do que os estudos demonstram da finalidade da proteína pra síntese muscular. Exato. É pra você ter um parâmetro de distribuição ao longo do dia. Eu tenho uma quantidade de proteínas que eu calculei de acordo com o nutricionista. Ou em cima de estudos que eu fiz, ou até do nosso vídeo. Ideal sempre com o profissional, né doutor? Ali nós demos uma noção. Óbvio. Como estamos dando aqui. Não é prescrição. Nós temos de 0,25 a 0,30 gramas por quilo por refeição. Então, se você tem 100 gramas pra consumir de proteína no seu dia, você vai descobrir quantas refeições você terá que fazer. Exato. Eu tenho que consumir 100 gramas de proteína por dia. Por exemplo, eu peso 100 quilos. Cada refeição minha poderá ter 30 gramas de proteína. Ou seja, entre 3 a 4 refeições, eu bati a minha taxa de proteína por dia. Exato. Essa é uma dificuldade do pessoal entender, que se você não consegue comer de 3 em 3 horas picando a sua quantidade de proteína em mais vezes, você pode comer em menos vezes, só que um total maior de proteína por refeição. Agora eu tenho uma dúvida aí, doutor. E é a queima-roupa, porque a gente nem combinou aqui. Mas quando o cara manja, a gente pergunta assim na queima-roupa. Ao vivo. E no jejum intermitente, que o cara come praticamente numa refeição só um em duas? É isso que é a beleza da fisiologia corporal. Nosso corpo é uma máquina biológica que é capaz de absorver proteína, seja ela picada ou seja num montante total. Agora o problema é, se o cara fala assim, não, quero comer toda a minha quantidade de proteína numa refeição só. Você até consegue comer, vamos dizer, 1 quilo de carne no churrasco. Mas e o resto do seu dia? E a aminoacidemia durante o dia? Como é que você vai sinalizar o músculo, continuar sinalizando? E a aceleração metabólica? Já que a absorção de proteína consome energia. Você se sente muito saciado comendo uma cacetada só de proteína, só que quando você mata aquela quantidade e ainda você tem mais 16 horas do seu dia para viver, o que você vai fazer? Vai comer só gordura e carboidrato? Come os cantos da mesa. Não, vai chegar a noite jogando salzinho e comendo na mesa. De tanta fome. Próxima pergunta, doutor. Muito boa resposta, viu? Olha, na fisiologia, você tem uma quantidade de sódio no teu corpo para ter o equilíbrio entre sódio e potássio, para que aconteça a comunicação entre células, o equilíbrio eletroestático. Mas, a comer alimentos, naturalmente no alimento, você vai ter o sódio do alimento. Então, por exemplo, se você não quiser adicionar o sal puro, mas no seu alimento você tem sódio, o cloreto de sódio, por exemplo, e você usa temperos naturais que também, dentro da constituição, não é sal puro, mas contém o cloreto de sódio, você necessariamente, às vezes, não precisa adicionar o sal de cozinha, que é o mais conhecido. O brasileiro tem a necessidade de sal em média série de 3 a 6 gramas dia. Tem estudos populacionais que o brasileiro exagera e vai para 12. Fácil. Fácil. E aí, você sabe, né? Hipertensão arterial sistêmica, desbalanço de eletrólitos, baixo consumo de água, é muito complicado. Eu acho que isso também envolve outro fator também, doutor. Depende muito da ingestão calórica da pessoa. Eu pego uma pessoa que tem uma ingestão calórica de 4, 5, 6 mil calorias, um brandão da vida, um Horst da vida, um Thiago Lins da vida, qualquer darkness da vida. Pelo amor de Deus. Quantidade de ingestão de sódio dele, só dos alimentos, já é altíssima. Agora, uma pessoa que faz uma refeição de 1.500 calorias, talvez ele esteja deficiente de sódio, se ele não tiver uma alimentação muito rica em frutas, verduras e legumes. Aí, talvez, falte sódio. E faltar sódio, as pessoas talvez não entendam, mas também não é bom. As pessoas demonizam o sódio, mas o sódio tem funções essenciais no nosso corpo. Inclusive, na produção de massa muscular. Ela depende do sódio, se eu não me engano, doutor. Me corri se eu estiver falando besteira. Mas ela ajuda no processo de absorção do glicogênio. É, porque você tem receptores ali na membrana do músculo que são sódio-dependentes. Por exemplo, para absorver creatina sem um transportador via sódio, você não absorve ela. Então, ela joga água para dentro, por isso que a creatina é um nutriente osmótico. Porque enquanto você está trocando o sódio ali do transporte, você está colocando água para dentro do músculo. Aproveitando também, você, bodybuilder, sabe melhor do que eu. A partir do momento que você começa a fazer o carb up, você joga um pouquinho de sódio junto para absorver mais o carboidrato na barreira intestinal. Aí é que é a sacada. Então, assim, se você pega informação na internet e você vai ao extremo, pode ser que você vai prejudicar a sua saúde, porque você não está tendo uma orientação correta daquilo. Então, tudo na nutrição é equilíbrio. Não adianta você ir ao extremo e você não faz o básico daquilo. Sódio é algo que as pessoas demonizam. Por quê? Porque as pessoas tendem a comer demais sódio. Mas zerar o sódio está muito ligado àquilo que o doutor falou. Está ligado a você saber os alimentos que você está comendo e, principalmente, entender se esses alimentos são ricos em sódio. Se são ricos em sódio, legal. Você pode até abolir o cloreto de sódio, o sal de cozinha da sua mesa. Agora, se a sua ingestão calórica é deficiente de sódio, e a internet te fala. A internet te fala quanto tem de sódio em uma batata, quanto tem no arroz, quanto tem na fruta. A informação tem. É que dá trabalho buscar informação, mas a informação tem. Uma outra coisa importante. Às vezes o pessoal fica preocupado. Ah, vou tirar sódio, vou tirar sódio. Aumenta potássio. Fruta, verduras e legumes. A dieta de uma pessoa que tem hipertensão arterial sistêmica. Eu me preocupo sim com sódio, mas eu preciso dar muito potássio para ela para ter o equilíbrio. A pressão dela tende a controlar melhor. Se eu tiver esse equilíbrio, doutor, a retenção extracelular, aquela água que retém, diminui? Com certeza. Aquela brincadeira que a gente fez no vídeo, né? O cara fica zerando sal, zerando sal e não consegue perceber definição. Quando ele começa a beber água e come alimentos normais, ele começa a espoliar sódio para fora do corpo. Ele tende a ter uma desidratação só bebendo mais água e controlando sal. Doutor, hoje nós abrimos o Instagram e nós conseguimos ver muitas figuras públicas. Se deliciando com um pedaço de bacon, ovo frito e dizendo que o demônio de baixo de sete capas se chama carboidrato. Então a pergunta é, comer gordura é melhor do que comer carboidratos? Considerando que o meu objetivo é só ter um físico definido. Não quero construir grandes volumes de massa muscular. O cara quer ser um frango definido. É assim, os três macronutrientes, quando bem calculados e organizados, você não precisa tirar um ou outro. É proporção. Então assim, você faz um treinamento de força. Você vai tirar o carboidrato, você vai colocar gordura, você vai ter força de glicólise para erguer peso? Doutor, se me tira o carbo, me tira toda a força, doutor. Carboidrato para mim é vida. E eu nunca tive problemas com relação à definição, à qualidade, comendo carboidrato. As pessoas estão confundindo, Renato, que a performance é uma coisa, estética, às vezes, não está relacionada com performance. Se tem uma coisa que performance não anda tão junto, é com saúde e qualidade de vida. Você vai falar para mim que uma maratona de 50k é saudável? Imagina o estresse oxidativo. Não é só o fisiculturismo, existem muitos outros esportes de performance que são altamente destruidores. É, oxidativos. Por exemplo, a ideia de você retirar carboidrato, essa carbofobia que está tendo hoje em dia, é porque a dieta cetogênica lá fora, nos Estados Unidos, ela está muito bem falada, porque realmente tem pessoas que se dão melhor comendo gordura. Mas não que isso é para todo mundo. Imagina o hábito do brasileiro, comer arroz e feijão, eu falo para o cara, vou ter que tirar esse arroz e feijão e vou te colocar picanha e manteiga e gordura para você comer. Aquela gordura da picanha mesmo eu nem consigo comer. E outra, imagina o perfil lipídico de uma pessoa. Gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada. Então assim, tudo bem, você quer comer menos carboidrato? Tá. Você quer comer mais gordura? Mas procure a sua quantidade total de gordura e dentro da quantidade total de gordura, o tipo da gordura, a qualidade dela. Então não tem essa de, ah, então eu estou, por exemplo, numa dieta cetogênica. Então eu vou fazer um prato com queijo, picanha, linguiça, salsicha e sou feliz. O pessoal joga informação na internet e todo mundo compra sem saber como é que é o princípio bioquímico da dieta cetogênica. Você tem que comer no máximo de 30 a 20 gramas de carbo no dia. É uma banana por dia. 100 gramas de batata doce por dia. Passou disso, já não é mais cetogênica. Você oscila a insulina. Aí o outro ponto da dieta cetogênica. Não pode ser hiperproteica. Passou de 25 a 30% de proteína, você começa a ter uma neoglicogênese, que é aquela transformação do aminoácido em glicose no fígado. E essa glicose aumenta no sangue e os corpos cetônicos caem. Então você não entra em cetose. Se a dieta é cetogênica, você tem que entrar em cetose. Então é 70% gordura, 25, 30% proteína e o resto calórico ali que sobra de carboidrato. Quem que vive comendo uma dieta dessa? Tem tempo. Tem prazo. Eu já fiz dieta de zero carbo por conta de competição. Meu amigo, no 15º dia eu já estava babando no chão. Aí eu conheço pessoas que falam assim, eu estou há 2, 3 anos fazendo zero carbo, não tenho problema. Vem treinar comigo. O que talvez você esteja é tendo um treino muito fácil, muito leve, muito eficiente. Porque zero carbo pra vir treinar pesado como a gente treina, difícil. Carbo é vida. Esquece. E assim, é muita informação e pouca gente colocando aquilo no trilho e testando pelo menos pra um período que realmente funcione. Você não pode quebrar a sua dieta cetogênica. Então no final de semana você tem que manter o mesmo sistema. Aí o cara fala assim, eu faço de segunda a sexta eu faço a cetogênica, de sábado e domingo eu solto. Você quebra o sistema da dieta. E pra voltar esse sistema demora dia? 15 dias. Pra entrar em cetose de novo. Duas semanas sentindo oscilação de glicemia, dor de cabeça, problema em dormir porque você não consegue ter triptofana estimulando serotonina. E aí você consegue trocar a chave de glicose pra cetose. Mas demora, não é demora pra outra. 15 dias. Antes disso o cara não entrou em cetogênica. Ele só tá zerando o carbo e tá ali trabalhando o metabolismo dele. Tá fazendo a mais conhecida como a paleo diet, né? Que é gordura e proteína solta. O cara não tem controle. Ele só come gordura e proteína. Mas não tem um controle do quanto de cada um. E aí ele fala, não tô emagrecendo. Não tô emagrecendo, tô perdendo peso. Vou voltar a comer carbo. Aí volta a comer carbo, joga água dentro do músculo, o glicogênio aumenta, o peso na balança, sobe. Aí ele acha que ele engordou. Mais aí. É assim, velho. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, muito bom. Vamos pra outra pergunta. Na minha primeira refeição do dia, melhor começar com carboidratos e proteínas ou com gorduras e proteínas? Dependendo do contexto da dieta, se você não quiser comer carboidrato de manhã, você pode misturar uma fonte de gordura e proteína. Mas sabendo que você não tem nenhuma atividade física dentro de três horas ali, né? Porque senão você não vai ter glicogênio. Já veio com ele baixo da noite. Se você não come de manhã, você tá numa possibilidade de ter níveis de glicogênio cada vez mais baixos. Se você tiver um treino à noite, tudo bem. Você pode não comer o carbo na primeira parte do dia. Mas a partir do almoço e o lanche da tarde a pré-treino, você tem que ter uma fonte de carboidrato pra sintetizar glicogênio em torno de quatro a seis horas. Já complemento com uma pergunta. Quantas horas antes do treino se considera uma refeição pré-treino? Boa. Porque as pessoas fazem uma refeição faltando 30 minutos pra treinar e acham que aquilo é uma refeição pré-treino. Ela é uma refeição pré-treino, doutor? Vamos pensar. No Colégio Americano de Medicina, os caras colocam assim, tipo, três a duas horas antes, você pode fazer uma refeição sólida grande. É uma refeição pré-treino. Você espera o processo digestivo acontecer. Duas a três horas antes? Duas a três horas. Tipo um almoço. Depois do almoço, duas horas depois do almoço, você consegue treinar. Por exemplo, dependendo do seu processo digestivo. Você não pode conversar, regurgitar a comida. Tem que estar bem confortável. E estar com energia. E estar com energia. E o músculo tem que estar cheio de glicogênio. Você comeu uma hora antes. A quantidade de comida tem que ser ou um pouco menor ou a consistência tem que ser mais pastosa. Para o processo digestivo ser mais rápido. Então, por exemplo, de manhã. A galera vai treinar de manhã. Tipo meia hora. O que eu faço? Em vez de dar um ovo mexido, eu bato palatinose, uma dose de whey, uma dose de creatina e o cara vai treinar. Porque em meia hora, esse processo líquido vai ser rápido. Então, depende do tipo de refeição que você faz e o tempo que você tem até o treino. Então, pode ser que refeição pré-treino, de duas horas antes do treino, uma boa refeição. Um lanche intervalado, uma hora antes. E líquido, meia hora antes do treino, você consegue matar um pouco de calorias. Mas o ideal é comer bem antes. Duas a três horas antes do treino, o cara fez uma bela de uma refeição. Essa é a refeição que vai garantir o estoque de glicogênio muscular. Trinta a quarenta minutos antes do treino, ele faz uma refeição líquida. De acordo com o que você falou, doutor, palatinose, BCAA, whey protein, e ele vai treinar. Podemos dizer que ele vai treinar muito bem nutrido. Vai, porque além de estar reservado a energia do glicogênio já no músculo daquela de duas horas antes, ele ainda consegue sustentar um pouco mais a glicemia com aquela líquida antes do treino. Muito bodybuilder sente fome quase antes do treino. Aí tem que ter uma mamadeira, você já sabe disso. Então, você toma ali palatinose, oximeis, BCAA, glutamina, whey, creatina, faz um blend, toma e em meia hora você está com o estômago já vazio e a glicemia normalizada. Agora, em compensação, como você mesmo explicou, o indivíduo acorda de manhã e ele tem pouco tempo entre o acordar e ir para a academia, aí vai para a refeição pastosa. Aí ele pode amassar uma banana com aveia? Poxa, o pessoal gosta muito de fazer um, eu brinco que é um reboque, né? Você pega farelo de aveia, banana, se quiser um pouco de pasta de amendoim, um pouco de whey, faz um reboque e come de colher. Uma hora antes já ajuda no processo digestivo. É, eu até dou a dica para o paciente dele fazer essa mistura na noite anterior e deixar na geladeira, porque ela dá uma melhorada ali no sabor, a hora que você come geladinho ali, parece um sorvetinho. Vou fazer isso. Você vai ver, depois você me conta. Está vendo esse tipo de informação? Esse tipo de informação nós trazemos para vocês. O Matheus está deixando aqui a notificação? Se inscreva no canal. O Canal Integral TV é um canal para vocês. Nós trazemos esse conteúdo para que vocês progridam no esporte. Ative as notificações, se inscreva no canal, que você vai ser avisado de cada vídeo. Outra pergunta, doutor. Mas essa pergunta e outras perguntas ligarão para o próximo vídeo. Esse vídeo já ficou muito extenso. Acompanhe, tem muita pergunta aqui, valiosa para você. Se inscreva no canal, deixa o like, doutor. Deixa o like sempre. Aquele comentário? Sempre, a gente responde tudo. Aquela dúvida? Sempre está aqui, a gente. E aquela bolachinha safada? Não, essa também não. É demais.